Pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona o modo dry, o modo desumidificador dos ar-condicionado tipo split, muita gente aí tem dúvida quanto a operação desse modo dry mas antes de começar o vídeo pessoal já deixa aquele like e se inscreva em nosso canal eu vou mostrar aqui o controle remoto de duas marcas que eu tinha aqui na empresa que é um da Spring Midea e da LG são as principais marcas aí do mercado, no caso da Spring Midea o modo desumidificação, o modo dry ele fica aqui ó, quando ele tá ativado ele fica aqui ó, dry, essa gotinha, já o da LG ele fica a gotinha também aqui em cima muitas vezes pessoal, eu chego um cliente, o cliente tá reclamando e qual não tá gelando legal e quando eu chego lá tá no modo dry, no modo desumidificação, esse modo pessoal é utilizado pra quem mora em porão, lugar mais úmido, às vezes casa de praia, local onde tem painel elétrico a pessoa liga o ar-condicionado e deixa nesse modo o que esse modo faz? ele tira a umidade do ambiente ele não se preocupa em gelar, tanto que o LG ó, ele nem aparece temperatura porque não tá preocupado em gelar, ele tá preocupado em tirar a umidade então o que ele faz? ele fica trabalhando com a ventilação baixa e com a refrigeração ligada pra só tirar a umidade, ele não tá preocupado em gelar o ambiente então às vezes a pessoa sem querer coloca nessa função e o equipamento começa a não gelar legal, ele fica ventilando pouco e acaba que não tem eficiência porque simplesmente tá no modo errado, tá no modo desumidificação então pessoal, o ar-condicionado pra gelar, você coloca aqui ó, sempre no cool e se você quer que aqueça no hertz aqui, nada de colocar no modo desumidificação porque o equipamento não vai gelar pode ver tanto que o equipamento da LG ó, ele tem o quente aqui ó, o solzinho o ventilador, o gelado, o automático e quando você coloca aqui na desumidificação ó, ele nem tá preocupado na temperatura porque ele vai trabalhar pensando em tirar a umidade do ambiente então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo se você gostou, deixa aquele like e se você não tá inscrito, dá aquela força, se inscreva no nosso canal obrigado pessoal, até mais